Não só querendo, como executando. Por quê? Fico aqui querendo ver um filme, querendo comer. Não levanta a bunda da cadeira, vai pra academia. Não levanta a bunda da cadeira, começa a ver um filme, começa a ver um filme, começa a comer. Começou, gente. Bota na Globo. Vestido lindo da minha amiga Elô Rocha. Amei, obrigada. Amo, Jô. E lá se vai mais um dia que eu prometi pra mim mesma que eu ia acordar cedo e ia pra academia. E eu continuei dormindo. Gente, olha onde eu estou hoje. Estou no Trash Chique. O Trash Chique tá completando quantos anos? Fala pra gente, Jôca. 25. 25 anos de sucesso, amor. É babado, tá? Não é pra qualquer um, não. Não, é a tua idade. Não, amor, eu tenho mais tempo que eu. Tenho 23. E eu? Quantos eu tenho? Não, não pode falar. É 25! Isso aqui é de um admirador, um rapaz que eu já falei pra ele que eu não quero ficar com ele, mas ele insiste que ele quer ficar comigo. Gente, é uma loucura. Eu já não sei mais o que fazer. Compre o perfume Jiquiti e faça como eu. Arrase corações e fique recebendo flores pro resto da sua vida. Assim como eu. Onde for, o seu boy vai mandar. O que mais a gente conhece, mais a gente gosta. O que mais a gente gosta? O que mais a gente gosta? Eu tenho coisa pra fazer, peraí. Olha, eu fico andando esses negócios de Instagram, essas coisas. Eu vejo o povo malhando. Eu tenho vontade que essas pessoas criem uma vacina de um pedaço delas, assim, pra gente botar na gente. Por quê? Porque elas estão na academia fazendo seus respectivos treinos, tomando seus respectivos shakes. E eu tô aqui querendo fazer o quê? Querendo ver um filme, comer pipoca, comer um chocolate depois. Aí fica as duas aqui no meu ouvido, ó. Anitta Puglies e Anitta Gominho. Anitta Puglies e Anitta Gominho. E no final acaba ouvindo quem? A resposta na minha cara bolachuda é Anitta Gominho. Se bobear, meu irmão, ainda ligo pra ele e peço pra ele fazer uma chorria e me acompanhar. Pra surgir a gastronômica. E ele vai. Ele vai, porque ele é dos meus. Diga, 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 papai. Eu sou muito pelado. Eu sou pelado, eu sou pelado. Eu não tenho cabelos, mas eu não tô nem aí porque meu dono me ama. Eu não tô nem aí porque meu dono me ama assim mesmo. Porque a falta de cabelo não significa que eu estou doente. Então se eu sou saudável, tudo bem, porque assim eu continuo fofo. Agora eu sou daqui, é chata pra caralho. Eu sou chata pra caralho. Porque eu fico latindo, acordo todo mundo. Anitta quer me jogar na janela. Eu sou insuportável como é que o Roberto me aguenta. Eu não sei como é que o Roberto me aguenta. Porque eu sou muito chata, eu fico acordando os outros. Eu fico latindo dentro que ele tá lá na padaria. Do que que adianta ter cabelo? Seu chata pra caralho? É muito melhor ser um cachorro maravilhoso, pelado. Eu sou um cachorro muito querido. Posso bem ir lá tua cara. Cara, esse cachorro faz um alongamento. Olha aqui, olha o alongamento que ele faz. A perninha. Juro, não dá. Caralho. Eu sou um cachorro maravilhoso. Aquele meu look incrível, bafo do Prêmio Multishow, foi daqui. Eu vou botar aqui o arroba pra vocês seguirem, acompanharem. Ai, gente, o amor da minha vida mandou pra mim. Você jura, né, amor? Ele fica mandando essas flores pra todos os lugares que eu vou, gente. Eu chego num lugar, tá as flores. Rapaz, não esquece, tá tudo bem. Já falei que não dá mais. Já falei, já. Juro, né, quem dera essas flores são da SBT, que hoje eu tô participando do Máquina da Fama. Eles são os amores comigo. Amo. Obrigada. E por falar em SBT, ó. Estou sempre maravilhosa com o meu perfume. Já já tá chegando um cheirinho novo. E por falar em SBT, ó. E aí